Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Imperialmente, Feltzer Henrique, decente, virei ele na uizão! Êêêêêêêêêêêêêêêê! Fala, bixão. Obrigado pelos 11 meses! E sacrifico para o moneto, Adin natural,o elenco,l今年,Tizer, bizarre,vis e deca um! 23,22,21! Será que a gente não está um segundo na frente? Ó, 16, 15, 14,12. 13, 12. Primeiro armado. Pô, é ruim. Imperial 2. Larugoneta. Tem mais acelerado DLC, velho. A qualidade é boa. Esse campeonato da Rude é legal. Campeonato bacana, velho. 50 mil dólares de premiação. Primeiro lugar, aí leva 25 mil dólares. Pontos para o ranking. Campeonato aí da América do Sul. Ai, BK1, velho. Acabou. Acabou aqui? É, perdemos a primeira armada. Nossa. Como você acabou? Pensei que você ia trazer o resultado que acabou, cara. Calma, não é exame. Nós está aqui para isso aqui, ó. Nós está aqui. Pensei, velho. Ai, teve a... Nossa, ainda pegou um tirinho. Nossa, três, velho. É muito, muito, cara. É duro, velho. Eu não sei. É muita... Ainda ficou vivo, né? Mas, velho, é muita. Está rolando agora. A P.E.K.A.S. e X-Tatic. A P.E.K.A.S. e X-Tatic. Valendo vaga para o Major. Valendo vaga para o Major. O Major Último Mapa está 10x8 para a P.E.K.A.S. é uma nuvem. Isso aí está com cara de prorrogação, viu, velho? Isso aí está com cara da prorrogação, esse jogo, velho. E aí, né, terminando aqui, Imperial e Larrogoneta. Tem também jogo classificatório Ence versus Vitality. Ah, BK1. Descente. Fora, fora, Imperial. Descente ainda. Quase conseguiu a kill, mas foi muito antes. Calma, pistolinha A. Tá bom, sapo cego. Salve para o Leonardo. Obrigado pelos seis meses aí de sul. Ah, foi um playoff de Major, velho. Eles jogam bem ali direitinho, adulto. Kaiser. Consegue a primeira kill. O relento está chegando. Já foi explotado isso. Às vezes é melhor não ter, Felpita. Chega duro. Olha o cara do meio aí. Que você estava aqui ontem, bravíssimo, né? É louco. Esse cara do meio é o coração do TR, pô, pão. Olha você, velho. Olha lá. Virou um round, né? Bagunçou total. Bagunçou. Ele acabou. E o cara aqui, né? Essa dupla, essa pessoa que cobre meio. Vazou a sombra inteira ali. Vazou a sombra inteira ali. Aí, ó. Essa sombra, ela tá matando, velho. É. Essa sombrinha da base CT. Vazou a sombra inteira ali do Henrique. Você falei que esse jogo tá com a cara da prorrogação, né? Tava 12 a 8. Beleza, calveira. Nossa, cara. Caiu a casa. 3x5. 3x4. Bora, jacaré. Tá difícil pra nós, velho. Boa, decente. Beleza, decente. Vambora, decente. Do chat pro mundo. 10x4. E agora? Vai ou não vai, velho? É duro, né? Tem kit. Tem kit. Olha. Ai, tem uma HEzinha. Nossa. Calma. Pini. Pini. Pegou o kit. Pini, cadê o kit? Cadê o kit? Pini! Cadê o kit? Não pegou o kit. Tava lá atrás. Você falou que pegou. Tava lá atrás. Você falou que pegou o kit. Ah, velho. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Bora, é agora. É fazer... Cinco. Olha... Eu ia falar quatro ou cinco, mas cinco tá bom, velho. Dá pra fazer cinco, velho. Eu fico tranquilo com quatro, mas vai fazer cinco. O FIA, velho. Recupera aqui, pega duas AK, mantém a AWP. É isso. Ó. Beleza. Prime decente. 4x2. Acabou lá. 13x11 também. A PECAS está no Major. A PECAS está no Major. Parabéns, velho. Beleza. Aqui estamos voltando. 6x2 engana, velho. 6x2 ainda engana, velho. 6x2 ainda engana, velho. 5x2. 5x2. Tacaré. 8x1. Beleza, Anaisão. Beleza, vantagem começa, a vantagem nossa. Phelps, Phelps. Jogando Phelps, não é brincadeira. Quatro contra dois. Péssimo round aí, melhor de três. Nossa, consegue a quilzinha. Beleza, jacaré. Jacaré chegou, hein? Beleza, isso aí, velho. Vambora, velho. Jacaré. Nossa, noquizinha flash. Nossa, estava cego. Ainda deu boa flash pro jacaré, velho. BK-1 cagou. Ele que já tinha matado. Vindo, tá com 15 de HP ainda. Nossa, o único de HP não morre, velho. BK-1 não morre. Oh, oh, oh. Noisão. Ai, merecia. Beleza, o BK-1 ainda tá vivo. Tá morto. Beleza, cliquezinho não demorou. Tem o kit e os dois. Beleza, vamos. Beleza, galera. Vamos lá. Beleza. Pistol do segundo tempo. Nossa, duas HE no Kaiser. Como é que ele ficou com 40? Alguma deve ter passado por ele. Opa. Dequi. Vai pegar também, decente. Aqui é tudo nosso, porra. É só o Abyss, ele é perigoso. Abyss. Volta. Vamos botubombe. Pega ele. Beleza, sete e cinza, vambora. Tudo nosso. Não, pô. Deu mó treta esse doleio aqui. Os caras ficaram um papo. Abyss. Eu tava resolvendo aqui. A galera da organização ficou opaca. Essa exclamação riva ali. Empolguei, empolguei. Ó, ó como o Phelps vem. Ele vem pro duelo, ó. Ele vem pro duelo. Todo um drama aqui, galera. Ai, ai. Passamos por momentos tensos. Ó. Ai. Mas aqui voltamos, pô. Aqui voltamos. Nossa, chegou o Kai. Canalha. Canalha do BK. Chamou o Kai. Olha o decente. E olha o coração. Olha o coração do mapa, pô, cão. Agora eu até dá. Olha o coração. Beleza, velho. Olha o coração do mapa, pô, cão. Nós sabemos jogar, velho. É o meiozinho. Vambora. Cara, que beleza, velho. Eu falo, velho. Decente. Olha o Kaizer. Olha lá. Kaizer tá ali. Errou. Recente. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Bora. Tiro importante que o cara errou, velho. Tiro importante que o cara errou. Já foi aí. Dois. Caiu o Phelps agora. Quatro. Tevei. Decente. Olha aí. Decente. O coração não arra, pavocão. Eu não topar com a Spirit porque ela perdeu o jogo. Não, eu tô. Eu não topar com a Spirit. É imperial pra mim. O máximo que talvez eu trocaria. E olha lá. É o Don. E olha lá. E olha lá. Olha o que rolou agora, velho. Não sei se eu dei spoiler. Mas, ó. Tava 5x3. Caiu o Naoizão e o Henrique. Agora, ó. Ai, Vini. Nossa. Ah, Vini. Era essa que o Zinha, pô. O N.A. duelista. Não, que N.A., Gal. Você tá certo no que você falou, pô. Você acha que o duelista de terra vai ganhar 100% dos duelos? Não existe. Nem o Don, que aí nem o Don, que aí eu vou ter que concordar com o Limas. Beleza, Phelps. Naoizão. 5x3. Bomb A é o caminho aí. BK1. BK1 tá na cilada. É pra lá, é pra cá. Naoizão. Aqui foi, rapaziada. Aqui foi. Tudo na mão. Ele já viu isso. Calma, ele é perigoso. Perigoso nada. Tá com 20 de HP. Acabou. Vamos. Junto com a Face City, são parceiros. E eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui em tabela de classificação, você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20. Você pode ganhar pontos ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa é a primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Face City e também por skins. Então, você só tem a ganhar. Fechou? Te convido aqui. Link tá na descrição. Participa do nosso clã e dê essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nós. A rugoneta versus imperial. Segundo mapa. A Kaiser já devolve ali em cima do abismo. Descente, velho. Descente tem a AP 250 de qualidade, viu, velho. Nossa. A bomba já tá plantada. Avisão, Gal? Ô, Gal, dá uma olhada aí que eu acho que sua live caiu, cara. Dá uma olhada aí. Aí, ó. O dedê avisou. Teoricamente, aqui você tá no portão. Beleza, já tamo... Tamo... Tamo voltando. O tal já está voltando, cara. E ponto do larugonete, hein? Um a zero larugona. Cobra pra anunciar na testa dele, por favor. P.M.J. Já vem ali a 3, decente. Nastes. Três, forçamos, plantamos, né? Quem sabe no time... Salve. Pelas barras do programa. Gabriel, obrigado pelos cinco meses, Gabriel. Tamo junto. Ó, o Vini. Obrigado pelo seu sub, viu? Nossa, três vivos. Aqui, não vou forçar a animação. Nossa, meu Deus. Imperial Lagugonete. Estão doidaço. Nossa, nossa. Que que é o decente? Abriu a porta. Meu Deus do céu. Decente. Vai matar. Não morreu. Meu Deus. Ele morreu. Pela smoke. Nossa senhora. Que emoção. Três no fora. Vai jogar molotov. Eu estou muito empolgado. Olha o Felps. Vai entrar pelo terra. Será que ele vai ver? Será que ele não vai ver? Será que ele vai matar? Será que ele não vai matar? É o ponto. Felps matou. Mais um. Felps. Mais um. Nossa senhora. Vamos plantar C4. Vamos, Imperial. Imperial. Beleza. Nossa. Acho que eles vão tentar. Talvez a minha flecha o Kaiser vai chegar. É a Regional Latam Series 1. Nossa. Meu Deus. Outro para o Imperial. Beleza. É isso aí. Ele gosta demais. É muito bom. Olha o Vinão. Ué. Que loucura, Vinão. Que loucura. Kaiser. Nossa. Já tem mais um. Coladinho. Pegou. Caiu no. Pegou nós. Nossa senhora. Acho que ele vazou. Ih. Oh. Oh. No pé? No pé? Na mão ou na bunda? Oh. Na cara. Simulou a facada, né? É, então. Estava testando. Estava medindo, né? Se a faca chegava. Estava medindo, velho. Nossa, já pensou? Nossa, já pensou? Ele mata o cara, velho. Já pensou? Com quem não quer nada, ele mata o cara. Anda esse smoke para ver se tem em cima, embaixo. Ele sempre quer uma testadinha ali, né? É, olha lá. Tem toda uma técnica, velho. Olha ali. Mano, é o que eu falo, velho. Vini, Felpera, Nawayzão, decente. Você não sabe quem vai dar esse bote. E todos eles dão esse bote bem, velho. Olha o decente aí. Beleza. Tem o Lurker, velho. Olha lá. God mesmo, velho. Pode crer, velho. Funda Lobby Gabrix. Gabrix. Hoje é aniversário desse meu, velho. O jovem. Parabéns, Gabrix. Às vezes ele não... Eu vou diminuir aqui para realçar não sei o quê, para diminuir o defeito. O teu parece que ele falou assim, velho. Eu vou fazer um esquema aqui para deixar a tua cabeça maior. Está pequeno. É, então, velho. É isso, velho. Não, calma lá, velho. Não está até uma lastra assim também, galera. Foi, foi, foi. Foi isso aí. Nasce, para com isso, Nasce. Para com isso, Nasce. Pô, 11 barra 2, velho. O round estava 5x3. Estava gostosinho para nós. Nasce. É, porque eu fui ver os stats dele no campeonato, né? O cara está em vários jogos aí, velho. Está agora, hein? Esse clutch é importante. Ué, 2x2 já. Tem o cara do duto. Beleza, jacaré. Que beleza. Olha aí, simpa. Vamos embora, velho. Vamos embora. A bordinha lá do alambrado. As coisas ficam como se você não estivesse vendo o Kling. Klinginha, o Gal está parecendo o alienígena daquele filme. Pou, o alien fugitivo. É, distorce a lateral. É, distorce a lateral e o meio vai ficando, tipo, que nem aquela luneta. Por isso ela falou, você não precisa de nada. Agora, dá uma olhada. Agora que eu falei, talvez vocês começem a reparar, velho. É, eu estou tentando reparar. Tem uma transparência. Tem uma transparência, ainda mais no zoom 2. Transparência? Uma transparência, Lilinha. Eu não estou vendo nada, velho. Aves. Talvez você vai ter que dar o seu zoom 3, Lilinha. O seu conhecido zoom 3, velho. Ai, valeu, velho. Nossa. Uma sensibilidade, velho. Eu peço até desculpa, velho. É, eu despeço de ser leigo, velho. Desculpa pela... Desculpa pela leiguice de vocês, velho. Meu Deus. Desculpa. A gente volta nessa desculpa todo dia, né? Todo dia. Tá aí, entradinha A. Beleza, Imperial. Peço até perdão, velho. E, ó, Imperial não estava com toda a grana do mundo. Porra, velho. Fez a tática de acordo com a grana que tinha, velho. Né? A grana estava curta. Tem que escolher onde vai almoçar, onde vai jantar. Não dá para sair de qualquer jeito sem se planejar, né? Trouxe. E as armas que tirou no round passado fez diferença, que agora quebrou. Ó o Vini. Ó o Vini, velho. Ele queria pegar a W, ó. Mete o zoom aí. Mete o zoom para a gente tiver essa aberração aí, cromática. Ó. Nossa. Beleza, tiramos a W. Tiramos a W. Desafio. Bom a plantada. 4x4. Beleza, pelpeira. Naoizão. 4x3. 3x3. 3x1, na verdade. Tudo na mão do Nars. Ele é perigoso. Fica na bomba. Fica na bomba. Meu Deus. Ô, Nars. Já era, velho. Cara, ele tá com 11 de HP. Mas, ó. 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 Ó lá. Ó lá. E aí? Não deu. Não deu. Cadê o defuse? Não tem defuse no bomba. Não tem, velho. Não tem. Vai explodir ainda, velho. Ah, oezão. BK1 devolve. 3x4. Beleza, Vini. Ainda tem que levar mais um ou dois. Aí. Fá aqui. Fá aqui. Ai. Beleza. Ai, eu pensei que o decente ia chegar rasgando. 21 de HP no Nars. Bomba plantada. Bombe A aí. É deles. Tá zedando, Vini. Mais dois. Mais dois. Ele ouviu ele carregando. Uma bala. Ele ouviu. Nossa. Nossa, duas balas. Voltou pra 11 balas. Nossa, um pouquinho mais. Meu Deus. 28 balas. Beleza, Vini. Ai. Ele acha que ela tá na casa. Ai. Nasce com 20. De novo ele. Bora, velho. 9 a 6. O Phelps, ele sempre pega aqui ozinho aí. Duas quilzinhas aí. Você é... Phelps. Caraca, mano. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Você falou, a nuke do Phelps aí, né? Que beleza. 3 kills pra ele de MP. Foda-se, velho. Ei, tá em choque o abismo. Nossa. Ele falou, vou morrer pro Phelps. Eu vou morrer pro Phelps. Nada. Tá aí. 9 a 7. Voltamos, velho. 9 a 7. Estamos de setembro, rapaziada. Tranquilo. Tranquilo. A Spirit Heroic. Nasce. Entradinho. Nasce. Felpeira. Beleza, Phelps. Voltamos. Beleza, Phelps. Beleza. 2x1. Ai. Hum. Beleza, Jacaré. Vamos, manda manual. Vamos. Vamos, manda manual. Ah, que isso, velho. Deu pra ver uma linha horizontal, velho. Eu já tô aqui. Aperração cromática, cara. Deixa eu ver. Se você olhar na lateralzinha, na bordinha, ali você vai perceber com certeza. Mas aí você vai... Sim, lá eu percebo. E essa aberração, ela vai indo também um pouquinho pro meio, tá ligado? Ela continua. Vai ficando mais sutil, que nem uma lente. É, porque aqui acabou. Ai, velho. Olha. Olha. Mas segura, espera. Ele vai travar e vai voltar. Então, aí eu volto atrasadão. Aí eu per... Toma. A gente pode bimbar todo mundo também. 48, 47. É, travou. Eu vou pro outro lá, velho. Calma, calma. Segura. Segura e fala pro outro. 42, 41, 40. Ah, segura, calma. 39, 38, 37. Henrique. 35. Ué. Desencana. Não precisa mais segurar, só desencana. É, né? Vou pro outro. Esse aqui tem que entrar. Calma, segura. Não, não fala agora. Jacaré. 2x2 ainda. 2x1 ainda. Ah, 2x1 ainda. Caramba, nasce. É um... É bravo. Beleza. Só sobrou o bravo. Não tem kit. Toma. Toma. Uou. Cadê o kit? Tem kit. Achou. Entrega, BK. Que beleza. Jacaré. Valeu o ingresso, velho. Que beleza, velho. Que beleza. Já pra não crescer nesse eco, né? Já pra acabar... Tudo no clã aqui, velho. Beleza, Fili. Toma. 4x2. E não tem o... Vem, vamos todos. É GG ou é OT, velho. É treino, velho. É GG ou é OT. Caiu o Relentless. O Abyss devolve. Jacaré. Vai acabar. 4x3. Finning. Tudo na mão do Kaiser. Abyss. O Nass já está morto. Beleza, rapaziada. É imperial. Tamo na cena final, velho. Tamo na cena final, velho. Calma, ele é perigoso. E aí, Brasil. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau.